O Lucas, estamos aqui pegando o primeiro lift do dia, a gente está muito ansioso, que é tipo, é o penúltimo dia da montanha, então tudo que a gente aprendeu a gente vai tentar fazer aqui, vai tomar um capote, vai fazer umas manobras bem legais, então acompanha gente, vou deixar, na hora de levantar cancela, mostrar as manobras, eu vou tentar colocar o nome das manobras também que a gente faz, vamos lá, vamos curtir um dia de montanha mais ou menos. E aí 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 A gente parou para almoçar agora, o Lucas já colocou a camiseta do Brasil ali para tirar uma onda, E aí A gente vai gravar mais uns vídeos, paramos aqui uma meia horinha para comer, e agora vamos fazer mais algumas runs, a gente já está bem cansado, fadigado da semana toda, e mais um tantinho de diversão. E aí Agora eu e o Lucas, depois do almoço fizemos uma baby line para dar uma esquentada, pegar um pouquinho amanhã do pulo, e agora a gente está indo na midline, mas a diferença da baby para a mid é muito grande, os jumps lá são absurdamente grandes e eu me cago toda vez que eu passo. O Lucas já não, o cara vai lá, está passando um botãozinho ainda para descer. E aí O Lucas já não, o cara vai lá, está passando um botãozinho ainda para descer. E aí 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 Bom, tá eu aqui com o Lucas, o dia valeu demais, começamos pela Baby, brincamos um pouquinho, fomos para a midline, mas da Babyline para a midline a diferença é muito grande e a diversão também é muito diferente. É muito da hora. A última run, a gente vai descer para uma run azul e verde, que é tipo intermediária e beginner, e o Lucas vai vir atrás e bora curtir. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.